Olá, hoje comigo no confessionário tenho uma concorrente da Casa dos Segredos 3 que tem uma fixação com os pés. Não se cansava de dizer que sonhava em encontrar um príncipe que lhe chupasse o dedo do pé grande. Não, eu não me enganei, não é o dedo grande do pé, ela dizia que era o dedo do pé grande. E assim ficou mundialmente conhecida a carambola da nossa Sandra. Então, Sandra, que prazer tê-la cá. Não é tudo meu. Eu gosto de ter cá todos os concorrentes, mas assim os concorrentes fazem parte do meu top live. E a Sandra faz. Muito obrigada, Teresa. Apesar de nunca ter ganho, que isso é sempre uma tristeza, mas há outras pessoas que habitam o meu coração, também nunca ganharam como a Fanny. Teresa, mas nem sempre quem ganha é o vencedor. Eu fui uma grande vencedora. E entrou. Eu lembrei do desgosto que eu tive em perdê-la, quando era a expulsão, meu Deus. Enfim. É verdade. A sua vida mudou muito. Tem uma menina. Tem uma princesa. Que se chama Alexa. E que é endiabrada com a mãe. É verdade. É carinha do pai. Toda ela morena. É o contrário da mãe, fisicamente. Mas o feitio, é o feitio da mãe risonha, malandra, safada. É tudo da mãe. E a mãe continua... A Sandra era muito orgulhosa das horas, que vinha de lustrosa, falava muito da sua terra. Voltou para lá? Voltei para lá. É lá que trabalho. Tenho a minha página de Facebook, é a Sandrinha Close, em que gira as minhas peças de roupa, feitas por mim, num conceito mais de pais e filhos, ou seja, faço para mim e para a minha filha. Nós somos as modelos. E depois publicámos as nossas fotos, os nossos momentos, e as pessoas depois daí estão sempre prontas para poder fazer as suas compras, escolherem, personalizarem, do meu jeito. Como maluqueira, que tinha por roupa, tinha que ir ter aí, não é? Tinha que ir ter. Mas o seu João, não era lá de lá de cima? Não, o João era de Lisboa. Era de Lisboa, pois. É verdade. Mas rapidamente se adaptou lá em cima. Foi atrás da princesa. Foi uma mudança muito grande da vida dele também, não é? Porque é habituada à cidade, depois adaptar-se ao campo, não é? E ele dizia que até ao dormir, as rás, os grilos, aquele silêncio todo, aquela coisa, ele ficava, ele dizia assim, eu não consigo dormir com tanto silêncio. Assim, deixa, tu vais-te habituar e vais gostar. Mas não consegue dormir sem o silêncio, não é? É verdade, é muito bom. Lembra-se do dia em que estava lá em Lustosa, uma menina há 4 anos atrás, e pensou, eu vou-me inscrever na casa dos gritos, ou como é que isso foi? Tereza, eu vou-lhe contar como é que foi, que eu acho que as pessoas também não sabem. Eu inscrevi-me na casa 2. Sim. Mas quando me inscrevi, fui assim muito receosa fazer o casting, porque eu fui chamada para fazer o casting. E não passei, porque eu ia assim muito, lá está, achava que não podia ser tão boca aberta, que havia de fechar mais e ser mais contida. Errado. Então eu disse assim, não entrei desta, mas na próxima eu vou entrar, vou chegar lá e vou armar o cão. E foi assim. Por isso eu inspiro as pessoas lá em casa, não é? Que depois, quando quiserem se inscrever, sejam elas próprias, sejam dinâmicas, se tiverem que dizer palavrões que digam nos casting, que estejam à vontade. Eu a pensar que ia encontrar uma Sandra que dissesse, não digam palavrões que se é uma coisa tão feia, ao menos isso. Ai, não, é assim, é feio, é verdade, mas se uma pessoa disser um palavrão, mas sem ser com aquele intuito de ofender, vai dizer uma acaralhada, assim, não é? Já disse, pronto. Pronto, lá está, não é? Uma coisa assim só para o ar, não afende ninguém, e faz bem, até nos lava a alma.